Sandra Vargas, tudo bom menina? Tudo bom. Prazer te receber aqui de novo. Estou muito contente, muito contente. Eu fico feliz quando vem o Sobrevento aqui, porque os papos são sempre bons. Ah, que bom, que bom, que ótimo. A gente estava falando aqui que vocês ocupam o galpão de vocês lá, o espaço de vocês, lá no Brás e tal. Lá no Brás, o Espaço Sobrevento. Desde 2009? Desde 2009. O grupo agora ganhou pelo espaço um selo cultural. Ah, eu vi isso. Espaço qualificado, alguma coisa assim? Do patrimônio da prefeitura. Como reconhecimento um pouco pelo que, como é que a gente interfere, como é que a gente atua nessa comunidade. Nessa região. Nessa região. Foi bem bacana, fomos nós e mais outros grupos, uns nove grupos. E que a gente ficou super orgulhoso, né? Claro, tem que ficar mesmo, né? Muito orgulhoso. Porque estamos desde 2009 e a gente tem um público que tem muito carinho pelo espaço. E a gente tem estabelecido uma relação aos pouquinhos, mas assim, cada vez vai ficando mais íntima com os vizinhos. Eles gostam do que a gente faz, tem orgulho de ter esse espaço. Eu acho que o espaço é muito importante para uma companhia. Um lugar tão gostoso, tão bonito. Um galpão de 400 metros quadrados, né? E a gente diz assim, e bem equipado. Então a gente pode fazer os nossos espetáculos com toda a estrutura que a gente precisa. E tem sido um espaço assim de trocas, de oficinas, de uma quantidade de artistas internacionais que tem passado por lá. Eu sempre digo que o espaço, num bairro assim, o espaço de uma companhia de teatro, ela é muito bacana, porque é como se você decidisse abrir a sua biblioteca e mostrar os filmes que você gosta, os livros que você gosta, né? Então as pessoas ali, claro, estão conhecendo um pouco desse teatro que nos inteira, esse teatro de animação, esse teatro de objetos que a gente faz. Nós estamos lá desde 2009, mas o grupo já está com? O grupo tem 30 anos. Esse ano a gente está... nós fizemos em 2016, novembro de 2016, 30 anos. Então é o nosso ano de comemoração. Você já trabalhava com teatro no Chile? Não, eu trabalhava com teatro, quer dizer, fazia teatro no colégio e tudo, mas eu vim para o Brasil ainda no colégio. Ainda no colégio? Eu fiz colégio aqui e depois, sim, fiz faculdade, fiz Unirio, que foi onde a gente se conheceu com o Luiz André, com o Miguel Velhinho. E já na faculdade, a gente diz que a gente teve muita sorte por isso, porque a gente era muito determinado, muito focado desde novinho. E a gente já na Unirio, nós decidimos formar o Grupo Sobre Vento. Então nós fizemos... Nasceu lá, então? Nasceu lá. Nós fizemos toda a universidade... Ah, que chato. É, mas você vê que São Paulo é o que nos trouxe para cá, porque... Abriu os braços. Abriu os braços, abriu os braços. Os cariocas vão ficar tristes, mas na verdade, assim, a gente sempre trabalhava mais... Bobagem, bobagem, isso é um grupo brasileiro, não importa. Mas é que o panorama em São Paulo é diferente, né? É diferente, né? É muito diferente. E eu acho também que as políticas culturais que a gente tem conquistado também têm fortalecido os grupos, consolidados os grupos, né? É uma coisa que no Rio de Janeiro ainda é muito difícil. assim, assim, a gente vê grupos muito importantes que ainda têm muita dificuldade de... Que ainda não estão estabelecidos, né? Não estão estabelecidos, né? Então, e agora vocês estão com um espetáculo novo que se chama Escombros. Escombros. Escombros é aquela coisa, tudo caído, tudo tembrado. Eu acho que eles estão muito tristes, né? Assusta um pouco esse nome. Assusta. Assusta e ele, apesar de ser uma questão tratada com muita poesia, muita delicadeza, mas a gente vai, nesse espetáculo a gente aborda a questão de uma casa desmoronando, mas uma casa desmoronando como metáfora de um mundo, de um país que está desmoronando. Então, num primeiro momento pode parecer que são cenas que a gente costuma dizer assim como muito burguesas, né? De um casal vendendo a casa, ou da falta de comunicação de um casal, de relações que vão se desgastando, que estão ruindo, mas que na verdade são situações que a gente criou como símbolo de uma sociedade que na verdade estava ruindo já há muito tempo e que talvez as coisas estejam desmoronando bem antes do que a gente imaginava. Mas você imagina, a ideia surgiu a partir da situação que o país está vivendo, é esse... A ideia surgiu a partir daí. Que a gente sente isso, que o país parece que está derretendo, está desmanchando, as coisas estão se desfazendo. Desfazendo. A gente foi, não tinha como a gente não se influenciar por esse sentimento, mas partiu de uma questão assim, da memória, e aí na medida que a gente foi trabalhando essa questão da memória, discutindo os diferentes aspectos, como é que você seleciona uma história na hora que você vai contar, como é que te conta na história, e daí memórias roubadas, histórias roubadas, e aí chegamos, claro, à situação que o país está vivendo. Tudo se perdendo, nós nos perdendo, tirando todos os nossos direitos, não tinha como a gente não falar sobre isso. E tem essas duas situações, tem uma situação macro, que é o país, e tem a situação micro, que são as famílias, são as pessoas. A gente estava comentando, por exemplo, como é triste você ver a casa onde você morou sendo demolida, para passar uma avenida, alguma coisa. Isso é uma destruição. É uma destruição. É uma história que se vai. É uma destruição. E a gente, no nosso espetáculo, os tijolos desses escombros que o público encontra quando, na cenografia, são tijolos de prédios e de casas que foram demolidas de uma hora para a outra. Ai, meu Deus. Tinha uma casa ali, uma pia, e eu, nossa, e é terrível, e tem uma casa lá, a gente morava bem pertinho do, morava, né, nós estávamos situados bem pertinho da casa do Francisco Coco, que tinha uma placa aqui, morou Francisco Coco, e de repente, de um dia para o outro, essa casa veio abaixo para ampliar o posto de gasolina. Nunca, o Francisco Coco sabe disso, certo? Nem sei, talvez ele saiba agora pelo programa, sabe? E muito triste isso, né, assim... Triste, pois é, você perde as referências, né, os seus lugares. As histórias vão desmoronando junto, né, vão sumindo junto, né. A gente tem uns trechinhos aí para mostrar o espetáculo Escombros. Vocês estão fazendo sexta, sábado e domingo. É, nós estamos fazendo sexta, sábado e domingo e segundas, às 20 horas, segundas também. Então, quem é da classe, quem não pode ir... É, se revelou um bom dia, segunda-feira. Já pode ir na segunda-feira assistir o espetáculo. Já sexta, sábado e que horário? Sempre 20 horas. Sempre às 20 horas, todos os dias, 20 horas. E é com entrada franca, né. E a entrada franca, a gente costuma dizer que a entrada franca é porque o público já pagou pelo ingresso, porque está sendo feito pela subvenção da lei de fomento ao teatro, né. Exatamente, legal. Depois a gente dá o endereço direitinho aí do espaço sobre o evento. Vamos ver um trechinho dos escombros. Aqui era um jardim. Tinha um pé de amora. Uma roseira que o meu avô plantou. Com o tempo, ficou assim. Desse jeito que eu sou agora. Já não és a mãe gentil Dos nativos cordiais Uma volta exigiria Negatons de tons De sabias Pelos leblons A gente está vendo aqui a cenografia é terra no chão? O que é aquilo? É terra no chão. Terra, tijolos. E escombros que nós pegamos dessas casas que foram demolidas durante o processo do espetáculo. Aí vocês ficam pandando pela rua. Olha! Aliás, o sobrevento adora fazer isso. A gente não pode passar por nenhum lugar porque a gente vai catando as coisas. Vai catando as coisas. Muito também pelo trabalho que a gente faz com objetos. Então, cadeiras, mesas aqui partiu de objetos de uma casa. Então, porque isso é uma coisa que o sobrevento é muito conhecido pelo trabalho com teatro de bonecos, teatro de objetos e tal. Quer dizer, embora não pareça, é uma peça de teatro de objetos. É uma peça de teatro de objetos. É porque as pessoas costumam falar, elas associam que... Para fazer o teatro de bonecos, você tem que pegar o objeto e fazer, né? E manipular, né? E a gente diz que quando você pega o objeto e manipula, você, na verdade, está fazendo um boneco com objetos. O que nos interessa do objeto, a nós, é o que a pessoa fala pelos objetos. A gente fez agora no bairro um museu da vizinhança e convidou os vizinhos a nos trazer uma história de um objeto que significasse muito para eles. Porque vem muitas histórias... E o que apareceu? Ai, apareceram muitas coisas. Apareceu, por exemplo, uma senhora dizendo que nunca tinha ganhado um presente. Que o único presente que ela ganhou, até os 10 anos de idade, era uma enxada que o pai dava para elas. Olha, que barato. Criancinhas, para fazer plantação na roça e tudo. Apareceu uma máquina de barbear, de fazer, de cortar o cabelo, mas manual. Manual. Que o cabeleireiro ganhou do pai e passou. Nossa, muito bonito. Vocês fizeram uma exposição? Fizemos uma exposição. E aí foi muito engraçado porque a gente falou assim, acho que as pessoas não vão querer falar muita história, não vão querer aparecer. Que nada, chegou no dia do museu e todos quiseram, na hora da visitação, contar a história do objeto. Que lindo, né? Que lindo. Que lindo, lindo. E aí você vai, pelo objeto, você também vai sabendo assim no final quais são os valores das pessoas. O que importa, sabe? E no final você sempre chega à conclusão que nós somos seres frágeis, delicados, que a família, a casa, o lugar. Românticos. Quem não tem essa faceta romântica de se apegar a um objeto, uma história, uma pessoa? E às vezes você se apega por uma história tão simples, né? Mas que vai revelando assim, que na verdade são essas coisinhas que nos transformam, que no final nós somos seres humanos. Que nos tornam humanos, né? Que nos tornam humanos. Então, deixa eu mostrar mais um pedacinho do Escombros. Tem um momento legal da porta aí. Ah, sim. Vamos vê-la. Lá se vão a Narizinho, a Gabriela. Recebe o afeto que se encerra, porque eu contigo me aborreci. Injuriado eu subo a serra, embora ainda ligadão em ti. Que lindo. Tem uma história que é contada em torno de memória? Como é que é a coisa? Como é que está construído isso? A história foi construída assim. São vários quadros. São vários quadros, como era um pouco só, mas quadros que vão pegando, digamos assim, o exato momento em que essa relação possível se ruiu. Então, a gente não dá uma solução que às vezes o público fica esperando assim, que a gente dê o início, o meio e o fim de cada uma das situações. E o que a gente quer mostrar é só o momento em que aquilo ruiu. Essa cena da porta, por exemplo, teve um momento que foi a casa, a janela, a porta, a mesa. O que nos despertava e o que... Então, é uma porta que não se abre. E é feita por mim também, que falo com sotaque. Então, claro que também diz muitas coisas. Já dá um outro sentido, um outro significado. Dá um outro sentido. Que Brasil é esse, ou que país é esse, que já não abre as portas com tanta facilidade como abria antigamente. Como é que a gente está se tornando, como é que a gente se endureceu. E essa canção que a gente acaba fechando, o espetáculo, foi um presente, uma canção do Geraldo Roca, que fala desse afeto que se encerra em relação a... Parece que foi feita para a peça. Foi feita para a peça. Foi feita para a peça, as pessoas se emocionam muito, porque é um pouco tentar entender que momento é esse que a gente está vivendo e que também não está, não é uma coisa que está longe de nós, não temos culpa, talvez. Está ao nosso redor aqui e a gente participa, a gente faz parte desse negócio. E eu acho que a cada porta que a gente não abre ou a cada discurso de intolerância, a gente também vai contribuindo para uma sociedade cada vez mais desumana, mais individualista. Hoje mesmo de manhã eu falava assim, eu nunca senti meu sotaque tão estranho como eu estou sentindo agora, nesses últimos tempos. Num país que eu cheguei, quando eu cheguei aqui ao Brasil, fugida da ditadura, me lembro que eu cheguei num apartamento totalmente vazio, meu pai foi tomar um café numa padaria, contou a história e os vizinhos daquele bairro começaram a bater a porta, a gente sem entender direito a língua, uma senhora chegou com um sofá, outra chegou com um fogão, uma outra senhora chegou com um filho e falou assim, vem cá filho, botou a escada, nos botou cortina. E a gente assim, sem entender tamanha generosidade, que é própria do brasileiro, mas que a gente está se deixando contaminado com um discurso que eu acho que é mundial de intolerância e de... Individualismo. Individualismo. Desacerbado, uma coisa. E em função também de uma coisa, tudo em prol de um discurso do que dá certo economicamente, como se a ordem das coisas fosse só isso, né? E acho que esse espetáculo justamente fala disso. E ontem mesmo a gente estava num debate e um vizinho entrou e falou como... que ele também tinha passado por um... morado num bairro que também tinha sido destruído por uma avenida e muitas pessoas falando assim de como dói uma praça que já não existe mais, uma caça que já não existe mais, né? Como é que a gente às vezes gosta de passar e dizer, olha aqui eu estudei, eu estudei nesta escola. Então, realmente nós somos feitos de uma outra matéria. Que dá um sentido de pertencimento, né? Exato. Eu faço parte da sociedade, desse lugar, desse país, né? Dá sentido. E como é que é terrível essas memórias que vão se destruindo e que a gente talvez vai... tem um discurso às vezes muito endurecido de, não, isso é uma bobagem, isso não me afeta. E eu acho que no final afeta a família também, que às vezes a gente critica a família. Mas o quanto que a gente sente saudade e precisa também desse carinho. Agora, vocês tinham feito aquele espetáculo só que você mencionou, tal, agora é isso. Vocês têm uma pegada meio nostálgica no grupo? É uma característica? Eu acho que sim, que talvez a gente tenha o São Manuel. O São Manuel Bueno, Mártir, que é um espetáculo maravilhoso, que vocês fizeram nos tempos atrás, também tem uma pegada nostálgica. Tem uma pegada nostálgica. Eu acho que talvez os objetos, eles nos levam a falar isso. Apesar de que o Luiz André Cherubini, né, que é diretor do grupo junto comigo, né, ele, por exemplo, tem uma pegada bem engraçada, né? Ele é um excelente mamulengueiro, mas é um excelente mamulengueiro. Ele tem uma pegada de humor bem forte, assim, né? Até no São Manuel ele fazia um personagem que quebrava um pouco isso, né? Mas sim, eu acho que talvez a gente tenha, por conta, eu acho que os objetos têm uma coisa... Os objetos acabam trazendo essa carga, né? Porque eu acho que é engraçado, porque até no Museu da Vizinhança, foram poucas essas histórias engraçadas que vieram. Veio uma história muito engraçada de um menino da padaria, da frente da padaria, em frente ao Sobremendo, que dizia que o cachorro dele morreu e que ele queria jogar num rio, e então ele tinha comprado uma televisão e tinha guardado a caixa. E o pai falou assim, meu filho, você vai lá jogar no rio, eu estou trabalhando, vou te dar um dinheiro para um táxi e você bota o cachorro na caixa de televisão. E eles botaram, ele era criancinha, 11 anos, pegou um táxi, e o taxista, achando o Gaguileirão, uma televisão nova, parou o carro, mandou eles embora e seguiu com a caixa de televisão. Roubou a televisão. Provavelmente encontrou aquele cachorro ali quando chegou em casa, né? Então, sim, algumas histórias engraçadas apareceram, mas a maior parte das histórias era a Nostálgica. 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 Então, Espaço Sobrevente, Escombros, sexta, sábado, domingo e segundas, às oito da noite, dá o endereço do espaço. Com entrada franca. Com entrada franca. O Sobrevente fica na rua Coronel Albino Bairão 42, a dois quarteirões do Metrobrece, e as pessoas podem fazer reserva no e-mail info.sobrevento.com.br. A gente está vendo lá, info.sobrevento.com.br. E isso facilita muito, né? Não precisa chegar com uma hora de antecedência, chega em cima da hora com o ingresso reservado e assiste Escombros. Sandra, obrigado pela tua presença. Obrigada. Um abração no André. Tá bom, eu dou. Um sucesso para vocês, mais sucesso. Obrigada. Quando vocês forem para a China, na volta, passa aqui para contar como é que foi. Ah, sim, sim. Tá bom.